Música Dizempirro seu governo, halo o localização antes da reforma PSIC Diretora-executiva judicial system monitoring program KDZMP, Ana Paula Marçal Hateten Precisa a dunia ato reforma sistema justiça ya Timor-Leste, liulubap PSIC Mabé precisa halal avaliação ulug, tambo governo investe barak ona, bap PSIC Ami haré né, ia buat balu nebeke, ami haré barak tebes man, amini rekomendaçamos tamahinaba Atu hadiat lutan sistema judiciário, sistema justiça itenirain Né, objitivirabé diak, no ito hatu hakara kidane Tamba, durante ini karek balu lao ladun diak, balu hasurudu dejevius Karek persija adiak, persija ato tamatan liu baga, iha aspetu dinebe Iha, iha program, iha persija ato haria liu Antau indane diak, mabé khusus nafati ato iha balesang nebe Diak liu, kalian liu baga dine Anesan reforma judiciário, iha liu konaba iha justiça niang Liu, liu, reforma psique, iha haré idanemos tamahinaba Importante man, iha, 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 planu se iba fali Am que manda grana niakos Iba importante, ten garanti nafati Karek nem servizu né Servizu nebeke Tenki servizu independenta Servizu nebeke Kaneksanko continuu berryba krimis sorry ech, drei lavoreran krimis sorry watches Importante sirat tenki Iha unidade datu haraba laboratorium Net Forenzika, ouotcer nettra Continua A forza sirhenaba Antes, o Primeiro-Ministro Caira Lá Sena Nogosman prometeu que a estrutura da Polícia Científica de Investigação Criminal se haleu e atingiu para o trabalho do profissional. João Carlos Marido Acosta, Jemén.